E a gente, nosso bate-papo do último bloco de hoje é sobre os nossos dados pessoais, né, que vivem circulando aí pela rede, né, pela rede mundial de computadores, na internet, nas relações comerciais, enfim. Para explicar um pouquinho a mudança que a legislação sofreu recentemente, eu converso agora com o advogado Cleilton Mendes, do escritório Mendes Advocacia de Linhares, que veio fazer um alerta porque vem coisa importante por aí. Doutor Cleilton, tudo bem? Tudo bem, Cláudio. É sempre um prazer estar por aqui pela TVCIM. Prazer tê-lo de volta. Doutor Cleilton, o que na prática vai mudar a lei 13.709 que trata exatamente desse assunto? Cláudio, essa lei é a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela foi sancionada agora em agosto de 2018 e passa a entrar em vigor efetivamente em agosto de 2020. Ou seja, essa lei agora vai estabelecer regras para qualquer empresa, qualquer pessoa que faz coleta de dados, ela vai precisar se adequar, vai precisar dar um tratamento, dar uma transparência, vai precisar ter um compliance de como trata, armazena, qual a finalidade que utiliza esses dados e como eles vão ser utilizados. E aí quando a gente fala em dados, Cláudio, o pessoal já leva logo para as empresas de tecnologia, já acredita que a gente está falando de Google, Facebook, Instagram, também. Muito mais do que isso. Mas essa lei está indo muito além. Ou seja, quem hoje trata e armazena dados? Por exemplo, um médico. O médico vai precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Dos seus pacientes. Dos seus pacientes. Porque um prontuário médico tem lá os dados complexos do paciente, nome, endereço, CPF, tem informações que a gente chama de dados sensíveis, como a doença, a patologia, a idade, qual é o perfil, quais são os tipos de características, exames, o remédio que ele toma, enfim. Um cartório hoje vai precisar se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados, porque nele tem quais são as transações imobiliárias que a pessoa está fazendo através das escrituras públicas. Um cartório de registro civil, por exemplo, que tem todos os dados de certidões de casamento, de nascimento, de divórcio. Contabilidades em geral vão precisar se adequar. Uma empresa, por exemplo, uma loja que abre um crédito lá e precisa do CPF. Perfeito, perfeito. O raciocínio está correto. Qualquer tipo de empresa que coletar dados de qualquer natureza vai precisar se adequar a essa lei. Uma academia, olha um outro exemplo, uma academia que coleta dados de anamnese do seu aluno, que tem lá a ficha de exercício, que tem lá a peso, a gordura, a taxa de gordura, vão precisar se adequar a essa nova lei. E como é que é essa adequação, Cláudio? A empresa vai precisar deixar claro. Primeiro, ela vai precisar fazer um termo de consentimento para o usuário, dizendo que ela coleta, como ela coleta esses dados, como ela armazena, quais são as formas de segurança que ela tem para proteger esses dados, qual vai ser a finalidade que ela vai realmente utilizar isso, de que ela não vai compartilhar isso com ninguém ou se compartilhar o usuário vai precisar saber e vai precisar estabelecer, nomear alguém que eles chamam de Data Protection Officer. Por menor que seja a empresa, vai ter que ter alguém nomeado para ser o responsável pelo tratamento desses dados. Na prática, vai ter alguém cuidando desses dados, para ver a seriedade do assunto. Perfeito, Cláudio. Então, não obrigatoriamente, a pessoa vai precisar contratar alguém, não obrigatoriamente, apesar da lei recomendar isso, mas é necessário que ela estabeleça alguém responsável por isso. Ou seja, de repente, uma empresa terceirizada, que vai cuidar da área de tecnologia, que vai cuidar da segurança. Perfeito, perfeito, Cláudio. E daí, a empresa também vai precisar ter, inclusive, políticas de como ela vai lidar caso esses dados sejam vazados. E isso tem sido cada vez mais comum. Você imagina que na prática, Cláudio, a gente percebe, cotidianamente, a gente está falando de coisas que a gente vai fazer uma compra numa farmácia hoje, e aí no momento em que a gente vai fazer compra em redes de farmácia, hoje elas pedem o seu CPF. Isso não é à toa, a rede de farmácia, no momento em que você entrega o CPF, ela te entrega lá um relatório das promoções específicas para você, porque lá ela viu quais são as últimas compras que você está fazendo, então, geralmente, a pessoa que... Alguém com 18 anos que compra preservativo, compra gel lubrificante, ele sabe que provavelmente aquela pessoa é solteira e vai dar uma promoção para outra coisa. Em cima do perfil dela, já traçam... Agora, essas redes de farmácia com essa nova lei vai precisar me dizer que realmente elas coletam os meus dados, como esses dados são tratados, qual a finalidade de uso desses dados, como eles são assegurados, eles não vão ser compartilhados, e eu vou poder ter acesso à forma como esses dados estão lá armazenados e como eles estão sendo utilizados. Agora, é uma lei que eu imagino que chega até de maneira tardia, né, Cláudio? Porque se a gente for analisar, o furto e o sequestro de dados hoje é uma coisa absurda no mundo, né? Absurda, a gente vê com muita frequência aí vazamento de dados de empresas gigantescas, como o próprio Google, e às vezes empresas menores também, que isso acontece cotidianamente, apesar de parecer que não, mas às vezes algumas empresas são assaltadas tão somente para que os ladrões peguem computadores, notebooks, porque aí eu vou ter lá todo o cadastro da empresa, qual é... Se a gente pega isso de um concorrente, a gente tem lá um raio-x do concorrente. Hoje, um novo ouro, um novo diamante é o dado, é a informação. As empresas mais valiosas do planeta hoje são exatamente aquelas que tratam com dados e informação, Apple, Google, Facebook... Gente, não bastasse, né, todo o... Esse avanço da tecnologia, que é importantíssimo, mas é preservar o dado. E a lei, eu estava... Dei uma lida muito rápida, a lei não sou advogado, mas enfim, por curiosidade, ela fala exatamente disso, o princípio da lei é a proteção da intimidade, né, do direito à intimidade. Perfeito, Cláudio, perfeito. O que a lei está fazendo, na verdade, é regulamentar até mesmo aquilo que está esculpindo no artigo 5º da Constituição, que são as questões de direitos e garantias fundamentais. Essa lei, ela, inclusive, deixa claro de que esses dados jamais poderão ser utilizados, ainda que por consentimento, com qualquer finalidade discriminatória. Entendi. Então, por exemplo, um banco... Hoje, quando a gente vai pegar um empréstimo, um banco fala se eu posso ou não posso conceder um empréstimo com base no que eles chamam de score. Com a nova lei, o banco agora vai precisar me dizer quais são os critérios desse score. Esse score, essa pontuação que eles chamam, que é a pontuação com base na minha movimentação financeira, o quanto eu compro, como é que eu pago... Mais ou menos o histórico que você tem lá de movimentação, né? O histórico, exatamente. Esse aí é um bom pagador e tudo mais. Perfeito, perfeito. Nesse ponto, o banco ainda vai continuar podendo utilizar esse como método, mas você jamais vai poder utilizar um método, por exemplo. Eu estou levando para os extremos para o exemplo ficar claro. Eu não posso conceder um empréstimo para quem é de direita, para quem é de esquerda, por conta de viagem ideológica. Eu não posso conceder determinado direito porque fulano é negro ou fulano é branco. Então esses dados jamais vão poder ser utilizados para concessão negativa de qualquer direito em razão de questões discriminatórias. Gente, está vendo como que a coisa ficou séria, né? E a lei realmente vem assim tarde, porque essas relações de mercado via internet, a tecnologia chegou já faz muito tempo, né? É verdade, cara. E a gente tem visto que as pessoas inserem os seus dados pessoais, isso não está restrito a comprar só pela internet. Agora, como disse o doutor Cleilton, qualquer lugar que você chegar para comprar determinado produto e precisar preencher uma ficha, pronto, os seus dados estão ali. Perfeita a sua observação, Cláudio. É importante ficar claro que essa lei não é tão somente para regulamentar questões de dados digitais. É para regulamentar o nosso cotidiano real, do mundo real mesmo. Então eu volto a reforçar que uma academia vai precisar se adequar, um contador vai precisar se adequar, escritório de advocacia que tem dados sensíveis e relevantes de seus clientes vai precisar ter uma política de conforme a lei geral de proteção de dados, os contadores vão precisar disso. Então a maioria dos profissionais liberais vão precisar se adequar a essa nova lei, sem dúvida nenhuma. Então tem que tomar todo o cuidado. Agora, em relação às empresas, doutor Cleilton, o que o senhor recomenda? Os empresários já devem se adiantando e procurando se informar com relação à tecnologia e sobre isso? Sem dúvida, Cláudio. É importante que os empresários, contadores, profissionais liberais procurem um advogado de confiança, procurem um contador de confiança para se informar melhor sobre a lei, para já começar a se adequar. Apesar de parecer um período muito longo, até agosto de 2020, a gente não pode dar uma de brasileiro para deixar para o final. Até porque as multas que vão poder ser estabelecidas, e aí o Estado está cada vez querendo ser mais arrecadador através de multas. Já foi estabelecida uma autoridade nacional de fiscalização para isso a partir de agosto de 2020. Quase uma agência reguladora, né? As multas vão poder chegar até o limite de 50 milhões de reais. Olha aí, dependendo do tamanho da... Então, dependendo do tamanho, dependendo do negócio, dependendo da não adequação, o empresário pode ter o seu negócio inviabilizado por conta de uma multa, pela não adequação agora a essa lei que eu julgo como uma das leis mais relevantes e de pontos de maiores preocupações que os empresários hoje precisam se atentar. Mas é uma lei que realmente traz uma proteção para todos, né? Para quem oferta, serviço, para quem consome, né? Porque todos nós, Cláudio, hoje somos ou fornecedores ou usuários de serviço em algum momento. Então, hoje eu sou fornecedor da prestação de serviço advocatício, mas eu sou usuário de um serviço, de uma academia, de um médico, de um contador, né? E até mesmo das empresas digitais. Tá vendo, gente? Quando você, de repente, receber no seu celular aí uma mensagem via Facebook, enfim, né? Uma mensagem de uma empresa oferecendo determinado produto, uma empresa que, de repente, você comprou no passado ou uma empresa semelhante, pode saber que está relacionada aos dados que você pediu lá, né? Certamente, certamente. A gente vê, Cláudio, que antes as pessoas comemoraram muito a lei do marco civil da internet. E essa lei, ela ficou ultrapassada muito rápido, porque percebeu-se que o marco civil da internet, ele estava regulamentando, basicamente, a proteção de dados como nome, CPF, RG, endereço. E as empresas não estão preocupadas com isso. As empresas estão preocupadas em saber perfis. Quero saber quanto tempo você fica no celular, quais horários, o que você mais compra, o que você mais gosta, quem são seus amigos. O que você compra, o que você veste. É isso. Essa lei geral de proteção de dados, agora, ela regulamenta isso tanto no meio digital quanto no mundo real. Tá aí. O direito que o consumidor vai ter, né? De saber como que esses dados vão estar sendo guardados, inclusive, isso vai estar assinado em contrato, né? Perfeito, perfeito. Se esse dado for violado, provavelmente, eu imagino que vai ter um caminhão de ações na justiça. As empresas agora vão precisar se preocupar mesmo com um antivírus bem adequado, vai precisar ter uma organização muito maior agora com seus próprios documentos físicos. Criptografia, criptografia, digitalização. Resguardar mesmo. Resguardar mesmo. Exatamente, Paulo. E aí, na dúvida, o ideal é mesmo procurar o advogado de confiança, procurar o escritório de contabilidade e, sobretudo, a turma da tecnologia, né? Que trabalha com tecnologia da informação que vão ter que instalar um sistema bacana, né? Doutor Cleito, muito obrigado pela presença. Eu acho que é um assunto extremamente relevante. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Eu estou à disposição. Muito em breve vai começar a apertar, hein? É verdade, Cláudio, é verdade. Obrigado pela presença. Bom final de semana. Para a gente. Até mais. Tá, jóia. Bom, você que nos acompanha pelo canal 16.1 em HD, obrigado pela audiência. Pelo 316.1 também para quem é assinante Sky, viu? Obrigado pela sua companhia de sempre. Quem não fez a busca automática, corra, faça o quanto antes nosso sinal analógico já foi desligado, né? Pode, inclusive, passar essa informação para frente, ó. Faça a busca automática no seu televisor aí, porque a TV Sim está somente em HD. Não vai conseguir assistir mais no canal 16 analógico, né? Como a gente estava acostumado anteriormente. Continue interagindo conosco pelas redes sociais, facebook.com.br TV Sim Linhares. Reveja esta entrevista e o nosso conteúdo também no nosso canal no YouTube. E fale conosco por este telefone que aparece aí, 3373-2000. Bom, final de semana. Sim notícias. Linhares se vê aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri